Vereadores de São Paulo querem levar Biadória para visitar centros de acolhida para moradores de rua. Eduardo Suplicy, do PT, e Toninho Vespoli, do PSOL, apresentarão proposta à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. A manifestação ocorre após aquele vídeo em que a primeira-dama de São Paulo fala sobre não dar comida aos moradores de rua. Biadória é a responsável pela gestão do Fundo Social de São Paulo, que presta assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, defendeu a primeira-dama do Estado das críticas recebidas após o vídeo. O vídeo foi editado e, evidentemente, feito com enorme maldade, sem que a menção do que antecedeu o vídeo, onde Biadória, primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Conselho do Fundo Social, dizia que o ideal era o acolhimento das pessoas em situação de rua. Essa foi a manifestação do governador João Dória em defesa da primeira-dama. Queria saber de você, Fiuza, a sua leitura sobre esse episódio. O que você achou da fala da primeira-dama e da repercussão toda que se seguiu, Fiuza? Essa repercussão aí, são partidos querendo tirar uma casquinha, fingir que isso aí foi um ato, um discurso, uma retórica desumana, exatamente tirando um pedaço do que foi dito, e talvez não tenha sido dito com cuidado, não sei quais são as intenções. Agora, acho que se eles querem criticar a política pública em São Paulo, no meio de uma pandemia, eu acho que tem outras coisas. A pandemia é muito complexa, todo mundo sabe. Todos os gestores estiveram sob provações inéditas, sem precedentes, porque é uma calamidade sem precedentes. Agora, a gente vê uma série de incoerências, por exemplo, a questão do lockdown, que tem, por exemplo, essa é bom, tem a Cracolândia, tem os moradores de rua. O que você faz? Se a sua premissa é que, para coibir a disseminação do vírus, você precisa que não haja circulação, que o espaço público não seja ocupado por ninguém, ou só transitoriamente por profissionais de saúde que precisam ir trabalhar, etc. Depois, a OMS mandou flexibilizar, ou recomendou a flexibilização, porque tem gente que precisa sobreviver. Diretrizes todas muito débeis e muito pouco científicas, mas eu acho que a crítica que cabe em São Paulo é que os transportes, a forma de circular, tanto sob responsabilidade do governo do Estado como da Prefeitura, não circularam de maneira condizente com o que eram as diretrizes de enfrentamento da epidemia. Houve aglomeração sucessivamente, em metrô, em ônibus. Eu acho que isso, sim, e não só como avaliação do que passou, mas como postura para o porvir, porque a gente está num momento de abertura. Esses aproveitadores que estão aí buscando retirar uma fala de alguém para fazer política, eles são incapazes de tentar ajudar a organizar o espaço público. Mais do que nunca, hoje é a abertura de bares e restaurantes em São Paulo. É muito importante que haja o distanciamento, a responsabilidade individual na conduta, e que não haja aglomeração. Esse cuidado com os que estão propondo a ética dentro da epidemia e os gestores não foi o que nós vimos nos últimos meses. Dois minutos, Zé. Vitor, isso aí é o que se chama hipocrisia. Não foi isso que a primeira-dama quis fazer. Ninguém tem uma maldade assim, a não ser quem desperta um grande senso de injustiça em destruir a reputação de alguém com meias palavras. Eu detesto esse tipo de coisa. O Partido dos Trabalhadores governava o Distrito Federal quando o PT, era governador Cristóvão Buarque, adotou, não é fez discussão, adotou esta premissa. Qual é a premissa? De que não se deve dar comida e nem dinheiro em sinais, porque isso alimenta toda uma cateia. Principalmente quando uma mãe leva uma criança para um sinal de trânsito, um farol, como dizem em São Paulo, e começa a ganhar dinheiro, ela vai levar mais crianças. Tem mães que alugam crianças. Isso já foi descoberto aqui em Brasília. Então, lá atrás, o PT adotou isso. Qual é a lógica? É de que o Estado deve dar assistência. E uma assistência muito mais completa do que um prato de comida. É entender porque aquela pessoa ali, pessoa humana, foi cair naquela situação. E aí, além de um prato de comida, se dar assistência emocional, se é um médico, enfim, é isso que ela quis dizer. Não é negar um prato de comida. Eu sei, o Betinho mesmo disse que quem tem fome tem pressa. Mas o que a primeira dama quis dizer é isso, de que o Estado deve dar uma assistência muito mais complexa e muito mais completa do que simplesmente alimentar todo um sistema ali no meio da rua em sinais de trânsito. Mas isso aí é muito difícil, porque o fácil mesmo é fazer esse tipo de agressão gratuita e com meias palavras e cortes, levar as pessoas a pensarem que ela falou uma coisa que ela não queria. E aí